Nem usava o nome Lauana ainda. Era Mayara. Era outra carreira. E pra apresentar, a Lauana chama Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado. Eu passava muito perrengue. Quando eu conheci o Fernando, que eu tive a possibilidade de fazer um trabalho com ele, eu falei, caramba, vou poder agora respirar e fazer um negócio. E aí ele falou, mas a gente vai precisar trocar seu nome. Vamos trocar o nome. Aí você imagina, uma carreira já construída, já fui pra TV. Lógico que eu senti uma insegurança, um medo muito grande. Já tinha ali meus, sei lá, meus 60 mil seguidores no Instagram. Ah, entendi. Muita gente já me conhecia. Maior que você tinha, né? É, eu ganhei todos os seguidores participando desses programas de TV. Mas ali, quando ele foi ver meu nome completo, que ele viu que eu chamava Lauana, ele falou, nossa, Lauana, caramba, que nome diferente. E eu falei, não, essa pessoa pode estar tirando, não é possível. Porque é um nome diferente mesmo. Mas Lauana o quê? É Lauana. Mas não, Lauana é um nome que existe, foi criado? Não, ele não, ele existe, são pouquíssimas pessoas que tem. Eu conheço poucas Lauanas. Já vi algumas pessoas que, inclusive, vão no meu Instagram e falam, nossa, xará, caramba, e tal. Mas é um nome indígena, né? Ah, é mesmo? É um nome indígena. Inclusive, foi meu pai que deu esse nome pra mim. Estou recebendo ele aqui. É uma honra ele vir assistir aqui. É. E aí, ele colocou, porque na época, minha mãe queria o Maiara, ele queria colocar outro nome. Que bom, né? No final das contas, deu tudo certo. Porque aí, eu tive dois nomes aí. E aí, quando ele viu, ele falou, cara, muito legal, muito legal. Eu falei, não, me dá um tempo pra eu pensar. E aí, eu pensei, cara, é melhor que eu chame Lauana do que eu chamar qualquer outra coisa, que não sou eu, né? Assim, nada contra quem usa outros nomes. Mas eu acho que, pra mim, ia ser mais confortável naquela situação. E aí, a gente começou a pensar em toda essa concepção nova, de visual, de persona, na maneira de cantar, na maneira de fazer os arranjos. A gente queria fazer algo, realmente, que trouxesse uma diferença. Eu tinha uma dúvida da época ainda. Você deixou de ser Maiara... Tem a ver porque já tinha outra Maiara ou não? Olha, esse era um ponto, né? Que o Fernando mencionava muito. Ah, tem Maiara, tem Marília, tem Maraísa, tem Simária. Ah, tinha também, verdade. A sonoridade de uma... Não é pela Maiara em si, mas a sonoridade, de um modo geral, incomodava por, realmente, se tratar de nomes muito similares. E a Maiara também. A Maiara também, exato. Então, acaba, pô, vamos ver. E eu, de certa forma... Não, foi bom, né? Ele não precisou me convencer, sabe? Foi ótimo. Você percebeu isso. Sim.